Opa! Abre um. Senhor! 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 Obrigado, senhor! Ele tem o menino! Senhor, senhores! Oh! Obrigado! Obrigado! Vai, vai, vai! Não! Graças a Deus! Doém, doém! Onde está? Obrigado. Vá, 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 vá. Aí, vó, vó, vó. Aí, vó, vó, vó. Adriel, atrás da marcação, repassou. Condireta, Adriel. Tô meio em ele rápido. Informa que a bota sai daí. Vídeo, valeu. Quer ver, Adriel, vídeo. Bora, agora. Bora, bora. E aí, caneta! 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 Vai que vem, pôr! Vai que vem, virgola, pôr! É, pôr! Deixa a sangra! Ei! Vai, pôr! Tá errado, ó! Tá errado, curina! Tá errado, curina! Tá errado, curina! As casas pra mim! Tem que ir pra fazer o que é? Vamos lá! Vai, pôr! Vai, pôr! Vai, pôr! Boa, 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 boa! Nem jogaria aqui! Vai, pôr! Vai, pôr! Vai, pôr! Vai, pôr! Tá bom, ó! Boa! Marulho! Marulho! Não fazemos que ia passar. Não fazemos que fica espira. Vai esperedsię. Não fazemos que ia algum lugar. É! Vai! Vé! Não! Não fazemos que ficar contigo. Vai feriram! Vai feriram? Qualquer o b Não. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Vem cá, é isso. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu pago. Vem cá. 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 O que é que é que é? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá! Provisas do panache. Terminado! Opa! 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 Boa! 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 Vem! Bep3x! Boa! Boa! B resiliency! Na Boa! Eu não lembro se marquem bem. 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 Boca, Boca! Boca, Boca! Boca, Boca! Boca, Boca! Boca, Boca!